A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Secretária, com relação àquele caso de uma residência na Vila Borges, que havia um acúmulo de lixo, de materiais, enfim, e que os moradores fizeram uma queixa, foi matéria publicada na Lagoa TV. Qual é a posição da Secretaria de Meio Ambiente com relação a isso? Bom, inicialmente a denúncia foi registrada aqui na Secretaria do Meio Ambiente. O fiscal foi até o local, identificou, se certificou realmente da denúncia. A residência trata-se de uma pessoa que é acumuladora de resíduos. Então ela foi notificada. A gente sempre dá o prazo máximo de 20 dias para que o local seja limpo. Ela foi notificada. E como assim a gente não viu um interesse na execução disso, nós estamos procurando autuar. Só que ainda a gente não identificou os dados dessa pessoa. E essa questão dessa residência também é uma questão de assistencialismo, pelas informações que a gente já obteve, assim, do local. Inclusive a gente entrou em contato com o familiar do dono dessa residência para nos ajudar nessa questão aí, para que seja limpo. E a princípio seria isso. A secretaria não poderia entrar no local e fazer, ou a Secretaria de Obras, ou enfim, a Prefeitura não poderia entrar lá e limpar. O que acontece? Nós recebemos as denúncias, a gente vai até o local, identifica o proprietário, notifica ou multa. Ou às vezes notifica, caso ele não cumpra já faz a autuação. O que acontece é que, como está numa área particular, o município não pode entrar com máquinas e com os funcionários lá para limpar. É um terreno particular. Então a gente só pode fazer isso mediante um mandado no Ministério Público. Já ocorreu em outros casos? Já ocorreu em outros casos, mas nesse caso específico ainda nós não temos nada. Então, primeiramente, a gente está tomando os procedimentos administrativos, como deve ser, de notificar o proprietário, que nem eu te falei, já conversamos até com o familiar dele, para dentro desse prazo dos 20 dias que seja limpo o local. Caso não for, a gente vai autuar e inclusive encaminhar para o Ministério Público para nos ajudar a resolver esse problema. Quando é que se esgota esse prazo de 20 dias? Já esgotou? Então o próximo passo, então, é encaminhar o Ministério Público, caso não confirme isso. Isso, caso o proprietário não tome nenhuma medida ali de limpeza no local, a gente vai encaminhar.